No momento que se discute tanto a questão do papel da cultura, do ponto de vista econômico, qual é a relevância da cultura para o Brasil? A economia da cultura, para além de sua dimensão simbólica e cidadã, tem uma dimensão econômica inquestionável e muito importante para o Brasil. Acho que a economia da cultura é um eixo para o desenvolvimento estratégico do Brasil a longo prazo por algumas razões. Primeiro porque nós somos bons nisso, nós temos vocação para isso, nós somos um país grande, um país diverso, um país que respira cultura e que tem uma das produções culturais mais importantes do mundo. O exemplo da música talvez seja mais evidente, mas não apenas na música, também no audiovisual, na publicidade, no design, na dança, em diversos segmentos da cultura, o Brasil é um ator de grande importância internacional. Além disso, é um setor intensivo em capital intelectual, eu diria que talvez seja um dos poucos setores intensivos em capital intelectual nos quais o Brasil já é competitivo hoje, mundialmente. Eu diria que é semente da Embrapa, avião da Embraer e cultura. O resto é commodity e commodity não vai levar a gente para o primeiro mundo. E por fim, é um setor que vai sempre depender do ser humano, vai sempre gerar empregos para seres humanos, porque nem no século 25 vai surgir um robô capaz de criar efetivamente arte. Mesmo que ele crie um produto estético qualquer, ele não vai ter a sensibilidade do ser humano para a arte. Esse olhar vai ser sempre necessário, porque a arte é essencialmente uma forma de comunicação entre humanos. Como valorizar a cultura nesse cenário político que o Brasil se desenha? Mantendo as políticas de apoio e incentivo, isso é muito importante, não apenas no Brasil, em qualquer país do mundo esses apoios são necessários, mesmo nos países mais ricos, o apoio do Estado na cultura. Produzir cultura é algo muito arriscado, talvez seja mais arriscado do que explorar petróleo, porque se você tem lá os mapas corretos do petróleo, você pode até não conseguir tirar o óleo lá de dentro, mas você sabe que ele está lá. Agora, os aplausos, o sorriso e a emoção, esse ninguém sabe. Então, produzir cultura é sempre muito arriscado, mas é absolutamente essencial. Sem isso, nós não vamos conseguir o lugar que nós merecemos no concerto das nações.